Boa tarde, meu nome é Rodrigo Sousa Silva, gosto muito de escrever e compartilho os meus vídeos, os meus textos com vocês. E hoje eu quero compartilhar com o vídeo um texto que ele se chama De Novo. É um texto que eu escrevi e quero compartilhar com você. Antes disso, se inscreva, dê um gostei, comente nos comentários abaixo aí no YouTube. O texto, de novo, de minha autoria. De novo, sempre é possível renascer, começar e avante, caminhar em meio a situações não tão fáceis. Suspiros de mais uma vez, outro recomeço, gera um desespero, uma agonia. Se esquece que a vida é assim, tem que existir, começar de novo. A graça dessa vida, tão fugaz, talvez é esse recomeço, esse reciclar. E quando queremos mais de uma oportunidade, talvez exista um desespero de ter sempre que recomeçar mais uma vez. E também, por causa dessa vontade de acertar, viver. Exista o medo de aproveitar as oportunidades que estão à nossa frente. Talvez, possamos dar mais atenção para a vida, encarar a vida. Pegar mais firme na mão das oportunidades. Viver é uma aventura, desafio é muito perigoso. A atitude que a vida espera de nós é a de continuar, é de correr atrás dela. Recomece, siga em frente. Só não terá mais jeito se você mesmo achar que já não é mais possível. Mesmo um pouco cansado, desanimado, é possível. Texto de minha autoria, Rodrigo Sousa Silva. Se inscreva no meu canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada.